Olá amigos do programa Encontro Marcado, prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos falar do Falco Femoralis, que é o Falcão de Coleira. O Falcão de Coleira é um rapinante, um falcão, como o próprio nome já diz. Como todos os falcões, eles são menores que as águias. Eles não apresentam demorfismo sexual, então o macho tem a mesma floração. E esses animais, eles se alimentam basicamente de lagartos, rãs e outras aves, pequenos roedores. Uma característica interessante dessa espécie, como poucos falcões, eles acabam usando parcerias para conseguir sua presa. Então eles acabam fazendo ataque em pares. Ou seja, uma presa terrestre, um gavião vai perseguir, enquanto o outro vai ficar despreita por onde essa presa estiver seguindo. Se for uma ave, uma presa, que é uma outra ave, eles vão fazer ataques alternados. Uma ave está voando, vem o gavião coleira, faz o primeiro ataque. Se não der certo, vem o outro parceiro e também faz outro ataque até ir cansando a presa, conseguindo a alimentação. O falcão de coleira, ele não faz seu ninho, ele acaba pegando o ninho de outras aves para botar os ovos no período de setembro até janeiro. No período de primavera e início de verão. Essas são algumas características do falcão de coleira. Qualquer dúvida, sugestão, suas ordens. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.